Começando o Viva Esporte de hoje em ritmo de Copa do Mundo, né Gabi? Isso mesmo, e hoje a gente tem a participação especial da Amanda e também algumas dicas para você que não quer deixar de praticar esporte nesse frio. E o André BDN vai trazer algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, mas antes, roda a vinheta que o Viva está no ar. Pessoal, como todo mundo já sabe, o país anfitrião da Copa este ano é a Rússia. A Amanda Gomes preparou um quadro para a gente cheio de informações sobre como vai ser a Copa este ano. Veja só. A Copa do Mundo deste ano acontece na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Dessa vez, são 32 nações diferentes, incluindo o Brasil, e os jogos serão disputados em 12 estádios de 11 cidades diferentes. Essa já é a 21ª edição. O país que iria sediar a Copa foi escolhido em 2010, em uma disputa com outros países europeus que também queriam ser a sede da Copa de 2018. Entre eles, a Inglaterra, Portugal e Espanha, Holanda e Bélgica. No mesmo evento, ficou definido que o Catar vai sediar a Copa de 2022. Então, se você quer acompanhar a Copa de 2022, já pode começar a se programar. Ao todo, serão disputados 64 jogos. A capital, Moscou, vai receber jogos em dois estádios. As 32 seleções participantes, com exceção da Rússia, conseguiram a vaga na Copa do Mundo de 2018 por meio de competições eliminatórias. A Rússia ganhou a vaga por ser o país sede do evento, assim como aconteceu com o Brasil na Copa de 2014. Você sabia que a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, determina a quantidade de vagas para cada continente? Para o continente africano, foram cinco vagas. A Ásia ficou com cinco vagas também. Já a América Central e a América do Norte, apenas três. E mais uma que viria por meio de uma repescagem. A nossa querida América do Sul ficou com cinco vagas. Já a Oceania, apenas uma, que ficou para a Nova Zelândia. E por fim, mas não menos importante, a Europa, que conquistou treze vagas nessa Copa. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better. E como já é tradição, tem que ter a bola oficial da Copa. Esse ano, ela recebeu o nome de Telstar 18, em homenagem à bola oficial da Copa de 1970. Tem também o mascote oficial da Copa, que recebeu o nome de Zabivaka, que significa aquele que marca um gol. Bacana, né? Gabriela e Luan, o que vocês acharam disso? Então, Amanda, eu achei esse nome um pouco peculiar, mas agora eu vou desafiar o Luan a pronunciar esse nome. Não vou arriscar. Russo não é a minha praia, mas é mal português, que eu ainda erro às vezes. Mas vamos ficar na nossa zona de conforto. Eu gostei da tradução, aquele que faz o gol. Bacana. Perfeito, né? E agora, falando em desafiar, eu quero te desafiar. Você sabe como que surgiu a Copa do Mundo? Não. E o porquê que ela é de 4 em 4 anos? Também não. Não. Então, olha só, pessoal, o Andrei Bedene traz algumas curiosidades para nós. Então, roda aí. O primeiro amistoso internacional aconteceu em 1872, entre Inglaterra e Escócia. O placar terminou 0 a 0, com a presença de 4 mil espectadores. Em 1900, o futebol entrou para os Jogos Olímpicos. E só em 1904, quando a FIFA foi criada, é que se falou pela primeira vez em um torneio mundial, organizado fora das Olimpíadas. Mas não deu certo. As Olimpíadas cresceram e se tornaram cada vez mais importantes para o mundo. E o futebol ficava cada vez mais popular. Quando o Uruguai conquistou o Ouro Olímpico em 1924 e depois repetiu a façanha em 1928, passou a ser chamado de bicampeão mundial. Acontece que, na época, as Olimpíadas eram abertas apenas a atletas amadores. E o futebol já era um esporte profissional em boa parte da Europa. Por isso, um dos fundadores da FIFA, o francês Jules Rimet, retomou a ideia da Copa no Congresso da Entidade, em 1929, lá em Barcelona. Só que... nem todo mundo aprovou. Os países escandinavos ainda tinham futebol amador e votaram contra. Queriam só Olimpíadas. O país na época que mais lutou por um torneio mundial foi o Uruguai, animado pelo seu duplo Ouro Olímpico e por ser referência no futebol na época. Até se candidatou para organizar um torneio em casa, para comemorar o centenário da sua independência. E foi no Uruguai, em 1930, que aconteceu a primeira Copa do Mundo. A FIFA aceitou a proposta e elegeu o Uruguai como o primeiro país-sede da história. E assim aconteceu a primeira Copa do Mundo. Todas as partidas aconteceram na cidade de Montevideo, a maioria no estádio Centenário, construído justamente para o evento e teve seu nome em homenagem ao centenário da independência. No final, em casa, o Uruguai sagrou-se campeão, vencendo a Argentina por 4 a 2, diante de um público de 93 mil pessoas. Bom, e uma coisa muito interessante é que, naquela época, lá em 1930, pouquíssimas seleções aceitaram participar daquela Copa do Mundo. Por causa que é o seguinte, naquela época era muito difícil, né, você se locomover pelo mundo. E aí os países, eles precisariam, principalmente os países europeus, eles precisariam passar aí pelo menos 15 dias, alguns precisariam passar 30 dias navegando para atravessar o oceano, para vir participar da Copa do Mundo. E naquela época o futebol, ele não era profissional. Muitas seleções, elas tinham atletas amadores, que eles tinham o seu emprego, né, no seu dia a dia. Então eles trabalhavam em um emprego normal, assim como eu tenho emprego normal e trabalho, e nas horas vagas edito vídeos para o YouTube. E cara mais engraçado? Naquela época eles tinham um emprego normal e nas horas vagas, eles treinavam nas horas vagas, e nos fins de semana eles jogavam pelos seus times e pelas suas seleções. Então para eles participarem de uma Copa do Mundo, eles precisariam pedir dispensa de pelo menos dois meses do seu trabalho, né, que é o tempo de deslocar lá da Europa até a Uruguai, aí teria o aquecimento lá, como é que fala? A pré-temporada, né? É, não é pré-temporada que falam. O tempo da preparação para a Copa do Mundo teria a Copa do Mundo, e aí eles teriam que voltar para o seu país, então eles precisavam pedir dois meses de licença. Então poucas foram as seleções que conseguiram trazer jogadores, né, uma equipe, né, uma... Como é que fala? Confederação, não. A seleção tem uma equipe? Não, tem um suporte técnico e comissão. Poucas seleções conseguiram trazer seus jogadores e uma comissão técnica. Por isso que em 1930, apenas 13 seleções participaram da Copa do Mundo. Bom, pessoal, a gente está indo para um rápido intervalo. É isso mesmo, mas antes, vamos conferir aí algumas músicas que vão marcar esse ano a Copa? Então, roda aí. Voltando do intervalo em ritmo de música russa, peraí, russa não te lembra? Frio, gelo? Demais, principalmente eu que sou friando, né? Então esse ventinho, principalmente de manhã, não dá muito certo, então eu acabo me acomodando. Não, eu me acomodei e já parei os treinos. E você continua aí se exercitando no frio? Não posso falar nada, porque eu sou meio sedentária. E olha, se você, assim como nós, decidiu dar aquela pausa no inverno, a gente trouxe algumas dicas para ajudar você a manter a sua linha de treino e não parar. Então, roda aí. É importante a pessoa parar e pensar que se ela interromper o exercício na época que ela fazia no verão, ela vai sentir esses efeitos lá na frente, né? Ela não vai conseguir recuperar o seu desempenho, a sua performance quando ela voltar. Ela vai demorar um pouco mais de tempo. Então é importante a pessoa manter... Se ela fazia, por exemplo, cinco vezes na semana, o exercício, ela pode reduzir para três vezes aí, ou quatro vezes, né? Que ela não vai ter perdas aí significativas na sua performance, performance e na sua disposição. Geralmente o inverno tem uma época mais seca, né? E esse horário mais seco, que a umidade está mais baixa, é entre três e quatro horas da tarde. Então se ela puder fazer esse exercício na parte da manhã, que é onde a umidade está um pouco mais alta, né? Ou na parte aí do final do dia, lá para seis, sete horas, ela vai ter uma melhora até na parte da oxigenação, né? Ela vai conseguir ter um rendimento até melhor, né? E vale ressaltar também para quem tem problemas respiratórios, né? Sinusite, bronquite, tem que tomar cuidado, porque no inverno a pessoa fica mais suscetível a infecções, né? Então tem que tomar cuidado. Então essa dica aqui, que tem que tomar dois litros de água durante o verão, também tem que tomar durante o inverno. Isso é importante. No inverno a pessoa tende a comer alimentos mais gordurosos, né? Mais ricos em calorias. Então ela tem que ter em mente o quê? Se ela quer continuar com o seu peso, ela tem que regular, né? Saber dosar essa ingestão de alimentos e aliar isso ao exercício, porque aí ela não vai ganhar peso. É normal ela sentir mais fome, porque o corpo no inverno, a gente, a temperatura, no caso, ela reduz, então é normal a pessoa sentir mais fome. Só que ela tem que saber que essa fome, se ela não saber administrar isso aí e comer mais, ela vai engordar. Tem que continuar mantendo basicamente a mesma rotina, que ela não vai sofrer alterações significativas aí depois que finalizar o inverno e começar aí a época do verão, né? Que é a época de setembro, outubro, que as pessoas começam a procurar novamente as academias, né? Os parques. Agora dá pra gente começar a treinar e aprender um pouquinho, né? Tem o horário certo, tem que lembrar de tomar bastante água pra poder manter hidratado. E agora, você lembra das Copas que o Brasil já ganhou, Gabi? Eu lembro de algumas. Foram cinco, né? Eu lembro de uma ou outra porque minha mente é fraca. Mas vamos rever algumas delas? Vamos aí. Roda aí. A seleção brasileira é a única que teve participação em todas as Copas do Mundo. O Brasil já foi anfitrião da Copa do Mundo duas vezes. Em 1950, quando o time do Uruguai foi o campeão e em 2014, que ficou marcado pelo placar de 7x1 da Alemanha contra o Brasil. O que tá vendo? Ih, será que é o sétimo? Gol! Gol! Do Schurli! A gente já sabe que na vida nem sempre se ganha. Mas no Vivo Esporte vamos mostrar o lado bom das vitórias. Vamos relembrar as Copas do Mundo em que o Brasil foi campeão. A primeira vitória do Brasil foi na Copa sediada na Suécia em 1958. Segundo os especialistas em futebol, o time da época era realmente bom. A seleção brasileira teve duas revelações, Pelé e Mané Garrincha. Depois dessa, a próxima conquista foi na Copa do Mundo realizada no Chile em 1962. Em um dos jogos, Pelé se machucou e foi substituído por Amarildo, que marcou dois gols na vitória de 2x1 sobre a Espanha. Vitória que classificou o Brasil para as quartas de final. A partir daí, quem começou a brilhar mesmo foi o Garrincha. Em 1970, o Brasil conquistou mais uma estrela. Dessa vez, o time foi liderado por Pelé. No Mundial sediado no México, a seleção canarinha ganhou todas as partidas e conseguiu também a posse definitiva da taça Julius Rimet, que é o nome do troféu dado para a seleção vencedora da Copa do Mundo da FIFA. 24 anos depois, na Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos, a seleção brasileira tinha na dupla de ataque Bebeto e Romário, a principal arma. A final foi contra a Itália e essa foi a única decisão de Copas do Mundo sem gols nos 90 minutos de jogo. Com o placar de 0x0, a decisão ficou por conta dos pênaltis. A vitória foi do Brasil por 3x2. O Brasil também brilhou com um futebol invejável na Copa do Mundo de 2002, sediada no Japão e também na Coreia do Sul. Craques como Rivaldo, Ronaldo o Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho deixaram marca. Do mesmo jeito que na Copa de 1970, o Brasil ganhou todos os jogos disputados. A vitória, na final, foi contra a Alemanha. O Brasil ganhou de 2x0, conquistando a quinta estrela da camisa da seleção. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí! Estamos de volta e agora é hora da gente continuar falando um pouquinho mais sobre Copa. Mas dessa vez nós vamos ver os brasileiros que vão jogar contra o Brasil representando outras nações. Fala daí! Além dos 23 jogadores escolhidos pelo técnico Tite para representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano, mais 5 jogadores nascidos por aqui vão representar outros países na Copa. Entre eles, este jogador aqui, o Pepe. Um velho conhecido que participou de duas Copas anteriores. Em 2007, Pepe foi convidado pela primeira vez para a seleção portuguesa. Desde os 18 anos de idade, o zagueiro nascido em Maceió tem dupla cidadania. Já o Diego Costa, sergipiano, é atacante e vestiu a camisa canarinha em um amistoso em 2013. Um ano depois, o técnico da época, Filipão, chegou a convidar Diego para jogar a Copa de 2014. Mas o jogador recusou o convite. Outro jogador que veste com orgulho a camisa vermelha é o carioca Rodrigo Moreno. Filho do ex-jogador Adalberto, ele esteve pela primeira vez na Península Ibérica quando o pai foi jogar no país. Esse é o Thiago Sionec, do Paraná, que joga atualmente no time Palermo, na Itália. Em 2011, ele conseguiu cidadania polonesa e, em 2014, vestiu a camisa da seleção polonesa pela primeira vez. O país anfitrião da Copa deste ano também tem um brasileiro na seleção. É o Mário Fernandes. O lateral nascido em São Caetano do Sul recusou o convite do técnico Mano Menezes para representar a seleção brasileira em 2011. Uma história bem parecida com a de Diego Costa. Além dos nascidos brasileiros, tem outros jogadores na Copa do Mundo que têm nacionalidade brasileira, mas que não nasceram por aqui. São eles Bruno Alves, de Portugal, Thiago Alcântara, da Espanha, Celso Borges, da Costa Rica e Jonathan e Giovanni dos Santos, ambos do México. E aí, Gabi? Você achava que tinha tanto brasileiro jogando em outros times assim? Ah, então, tem um par de brasileiros, né? É, um pouquinho complicado, mas ó, dessa vez acredito que o Brasil vai ganhar. Imagina a sensação deles de ver o Brasil ganhando e eles não estarem representando o Brasil? Se você fazer um gol contra o Brasil, aí é pior ainda, né? Eu me sentiria super mal. Minha mãe ia me bater. Minha mãe ia me bater. Mas agora, aproveitando que a gente já está falando de Copa, vamos continuar com o Andrei? Então, Andrei, roda aí mais algumas curiosidades. É com você. Uma coisa que muita gente se pergunta, por que só tem Copa do Mundo de 4 em 4 anos? Vários presidentes da FIFA já levantaram a hipótese de mudar o Mundial e ser realizado de 2 em 2 anos. É claro que o maior motivo que estimulava eles a querer essa mudança é o faturamento. Uma Copa do Mundo gera muito, mas muito, mas muito lucro para a FIFA. Mas aí eles sempre esbarraram em vários problemas. Fazer uma Copa de 2 em 2 anos poderia coincidir com as Olimpíadas. Isso não seria nada bom. A dificuldade de encontrar datas para realizar as eliminatórias. A pressão dos clubes europeus que não gostam de ceder jogadores para jogos de seleções. O caro investimento que cada país precisa fazer para ser sede. E o argumento final para os que saem perdedores, né? Tipo, ah, beleza, daqui 2 anos tem mais. E você sabia que o Brasil já se candidatou 6 vezes para sediar a Copa? Sim, 6 vezes. A primeira foi em 1938. O Brasil apresentou seu projeto para sediar a Copa de 1942. A disputa era contra a Alemanha de Hitler, que também queria a Copa. Porém, com a Segunda Guerra Mundial, o evento foi cancelado. Com o fim da guerra em 1945, o Brasil voltou à disputa em 1946. E como a Alemanha estava destruída da guerra, não houve problemas. Assim, sediamos a Copa de 1950 e o Uruguai curtiu muito isso. O Brasil quase voltou a se candidatar em 1982, quando a Colômbia, país sede da Copa do Mundo de 86, desistiu de ser a sede do torneio. Porém, o presidente, na época, João Figueiredo, reprovou a ideia, dizendo que o país não teria condições econômicas. E assim, a Copa voltou a ser no México. Isso, 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 isso. O Brasil voltou a tentar sediar o Mundial no ano de 1994, perdendo para os Estados Unidos. Depois, em 1998, perdendo para a França. Em 2006, perdendo para a Alemanha. E para 2014, quando foi o vencedor. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência, espero que tenham gostado. Você pode mandar sua mensagem e falar comigo pelas redes sociais que estão aí na tela. Você pode seguir nossa fanpage também, facebook.com barra canal você não sabia. Temos um site com várias matérias, curiosidades e vários temas, www.canalvocenasabia.com.br Nosso canal tem vídeos novos todas as segundas e quintas, sempre às 5 da tarde. Nos vemos no próximo vídeo com mais um tema e mais curiosidades. Valeu, pessoal. Aquele abraço. E se você gostou, é só seguir o Andrei aqui nas redes sociais, mandar sua mensagem, curtir seus vídeos, porque tem muitos vídeos lá e tem mais vídeos sobre a Copa do Mundo e outras curiosidades, não é mesmo? Realmente. É, Luan, eu sinto muito cortar o seu barato, mas nosso programa chegou ao fim. Então nós vamos ficando por aqui semana que vem e tem mais, né, Gabi? Com certeza. E olha, já aproveitando que a gente vai encerrar, vamos encerrar com música? A gente viu aí música americana, música russa... Da Rússia e faltou do Brasil, né? Então vamos aí, vamos encerrando com música e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Sim. Sim. Mostra a tua força, Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você, Brasil